Olá, seja bem-vindo ao Paraná em Pauta Entrevista. No programa de hoje vamos falar de negócios e de gastronomia. O destaque é o mercado de sorvete, que está em pleno crescimento aqui no Brasil e promete atingir o faturamento de mais de 125 bilhões de dólares em todo o mundo, isso até 2029. E para falar do setor, das novas tendências de mercado e também de tradição, nós recebemos aqui no estúdio o empresário Matheus Krause. Ele é sócio da rede paranaense de franquias Soft Ice Cream, que faz sucesso por ser um modelo de sorvetes expressos. Seja muito bem-vindo, Matheus. Muito obrigado pelo convite. Eu queria começar falando de como é que surgiu a ideia de criar a Soft Ice Cream e eu sei que teve uma viagem que a gente pode dizer que teve tudo a ver com isso. Sim. Bom, eu fui nascido e criado dentro de uma fábrica de sorvete, mas foi por uma viagem que eu fiz para a Ásia em 2019. Eu visitei Hong Kong, Singapura, Indonésia, e especialmente em Hong Kong eu vi o pessoal trabalhando com sorvete de máquina, sorvete expresso, com sabores bem diferentes do que a gente já tinha visto aqui no Brasil. Aqui a gente estava muito acostumado com o sabor de baunilha, o chocolate, esse mais tradicional. Até a gente viu algumas tendências nascendo o setor de iogurte e o setor de açaí, trabalhando com a mesma máquina, mas nunca saiu muito disso. E lá fora eu vi o pessoal trabalhando com alguns sorvetes com cores muito exóticas, muito diferentes, como o matcha, um sorvete verde, bem vibrante. E com o sorvete de ergelim, que ele fica um sorvete cinza, sorvete de batata doce, que fica roxo. E isso me despertou, então, ali a vontade de fazer um sorvete também diferente do que a gente tinha aqui no Brasil, mas trabalhar com a qualidade, já que a gente sempre trabalhou na empresa da minha família. Então, a partir dali, a gente começou a desenhar o modelo que seria a soft, que é basicamente uma sorveteria que trabalha com sorvete expresso, ingredientes de alta qualidade. Mas, na hora de formatar mesmo o negócio, a gente acabou optando por tomar algumas escolhas, como uma operação mais pequena, enxuta, uma operação chugou, onde as pessoas pegariam sorvete e saiam consumido na rua, que também era uma outra tendência de mercado que estava nascendo já um pouco antes da pandemia. Então, foi dali que surgiu a ideia da soft. E você falou, a gente falou de tradição, falou da tua família, de ser do ramo de sorvetes. E quem é aqui do Paraná, principalmente quem já passou pelo litoral do Paraná, já provavelmente, pelo menos uma vez, experimentou o sorvete que foi feito aí, surgiu da tradição do seu avô, que é a Devix. Então, explica para a gente como é que é, você que é uma pessoa que empreende desde cedo, saiu do ramo de sorvetes, passou pelo mercado em outras áreas e voltou para o ramo de sorvetes, né? Essa tradição pode ter ajudado um pouco? Com certeza. Ter sido criado dentro de uma família empreendedora, eu acho que ela traz uma bagagem muito grande. A gente, como o Beto Madaloso diz, a gente aprende por osmose, ele que também é filho de donos de restaurante. A gente aprende muita coisa por osmose, a vivência, o dia a dia, até mesmo a questão de trabalhar final de semana, feriado, período de férias escolares, que é a alta sazonalidade do sorvete. Então, tudo isso a gente acaba trazendo já, a gente já nasce e cresce aprendendo isso. Então, essa bagagem de empreender e saber das dificuldades também do empreendedorismo, gestão de pessoas, gestão de estoque, fluxo de caixa, tudo isso a gente também já aprende muito ali no berço. Então, a gente aprende vendo a nossa família fazendo. E, além da empresa da família, eu tive algumas outras passagens. Cheguei a morar nos Estados Unidos, trabalhar numa pizzaria lá também, comecei como atendente de delivery, fui subindo, cheguei a ser gerente da pizzaria e sou, de fato, apaixonado pelo setor de alimentação. Então, todas essas outras jornadas, as empresas, todos os negócios, sempre foram no setor, que é onde eu sou apaixonado mesmo, é onde dedico boa parte do meu tempo ali. E você, até os 19 anos, você trabalhou dentro do grupo ali da Devix, na família, e decidiu, então, seguir o teu próprio caminho. Porque a forma de ter trabalhado, né? Até os 19 anos, te deu um conhecimento para você criar a soft, que, ok, todos os seus negócios foram na área gastronômica, mas voltar para a área de sorvetes é algo que tem lições aí também, né? Tem boas histórias também com o seu avô, é isso? Com certeza. Tem alguns momentos que sempre ficam marcados, assim, né? Eu lembro, a minha família é muito crítica com produto, com qualidade. Então, eu lembro alguns momentos em Natal, que a gente ia provar algum sorvete, algum lançamento que a Devix ia fazer. E, na mesa, metade da família que não trabalhava na empresa, tomava o sorvete e ficava, nossa, que delícia, e a outra metade ficava, nossa, acho que tem que diminuir um pouquinho o açúcar, acho que tem que ajustar um pouco a acidez. E era a metade crítica e a metade que só curtia estar tomando sorvete. E isso foi uma das coisas, acho que eu trouxe, com uma bagagem muito grande para a soft, que é esse foco em qualidade, foco em processo, foco em ingrediente, que a gente leva como um dos principais valores da nossa empresa. E é uma coisa que eu trouxe da empresa da família. E trabalhar com sorvete, obviamente, quando a gente entra, quando a gente vai começar uma empresa nova, você ter uma empresa linkada com a sua história, com a sua família, onde você já trabalhou, te proporciona alguns benefícios também. Então, contato com fornecedores, com marcas de equipamento, você já sai alguns passos na frente. Então, acho que isso ajudou bastante também no começo da soft. Olhar o mercado internacional é algo que você também deve ter aprendido, né? Porque eu sei que vocês têm ali uma história da Devix ligada muito, claro, ao gelato italiano. Mas você buscou novas tendências, por exemplo, com o mercado asiático. Mas a gente tem um mercado muito grande em expansão no mundo todo, quando a gente fala de sorvetes. Você tem pesquisado, você tem buscado, bebido na fonte também dos mercados internacionais? Sim, com certeza. Eu sou uma pessoa que eu vivo consumindo conteúdo, estou sempre pesquisando tendência, o que está acontecendo lá fora. Escuto podcast, recebo newsletters, onde a gente recebe conteúdo do que está acontecendo. Sempre pesquisando tendências, de fato, o público consumidor está consumindo lá fora, para já se antecipar. Eu acho que hoje em dia, com as redes sociais, essa antecipação do exterior, ela está cada vez reduzindo. Antigamente eram 10, 15 anos entre acontecer alguma coisa na Europa, nos Estados Unidos, e chegar no Brasil. Como foi o caso do meu avô, quando ele abriu a primeira gelateria do Estado do Paraná, em 97, no ano que eu nasci, ele estava abrindo essa loja nesse formato, que até aquele momento era inovador, justamente porque ele foi para a Itália, ele participou de uma feira lá em Rimini, que é a maior feira de sorvete do mundo, e ele viu esse conceito, onde as pessoas produziam sorvete no mesmo lugar que ela vendia, um sorvete super fresco, com ingredientes de alta qualidade. Então, hoje em dia, essas tendências chegam mais rápido, por conta das redes sociais. Então, a gente está sempre pesquisando, sempre vendo o que está acontecendo lá fora, para estar sempre se atualizando também. Agora, no nosso processo de expansão, como a gente tem outras unidades fora do Estado, a gente também precisa pesquisar referências locais. Então, muitas vezes, uma loja na Bahia, em Minas Gerais, em Santa Catarina, acontece em coisas regionais, que a gente também precisa estar sempre atualizado, sabendo o que está acontecendo. E você abriu a rede em Curitiba, porque a Devix fez muito sucesso aqui no Paraná, mas tinha também as unidades no litoral do Estado, e tudo isso muito ligado à sazonalidade. Curitiba é considerada a capital mais fria do Brasil. É um desafio para quem atua no ramo de sorvetes? Com certeza. Por isso, eu acho que a parte de gestão e parte estratégica entra muito forte, porque, de fato, a gente tem uma sazonalidade muito grande. Quando a gente fala de períodos e estações, a gente não necessariamente tem um inverno muito ruim, mas a gente tem semanas de frio e de chuva que impactam muito. Então, a nossa gestão e nosso acompanhamento, ele é muito mais semanal, quinzenal, mensal, do que necessariamente saber, porque, às vezes, no inverno, até mesmo aqui em Curitiba, que é muito frio, a gente tem períodos de calor, como foi nesse ano em julho, por exemplo, que a gente teve um período de calor, a gente teve um inverno seco. Então, a gente não sofreu tanto esse ano como foi nos anos passados. Mas essa parte de gestão estratégica é onde a gente, de fato, precisa se preocupar para a sazonalidade. E também está sempre inventando alguma coisa nova, alguma promoção, algum lançamento. A gente sempre deixa esses períodos de sazonalidade baixa para lançar algum produto novo, alguns sabores diferentes que a gente sempre tem lançado, sobremesas especiais, collab com outras marcas. A gente deixa esses lançamentos normalmente para esse período para justamente a gente conseguir equilibrar um pouco mais e puxar o faturamento para cima. E tem também, né? Eu sempre brinco, eu sou fã de sorvete. Então, para mim, não tem dia frio para tomar sorvete. Sempre tem ali. E tem outras estratégias também que vocês usam. Às vezes, misturar com café. Tem ali alguma calda quente. Vocês pensam nisso? A soft também se adapta nesse sentido? Sim, com certeza. Hoje a gente tem um cardápio de cafés para complementar o nosso sorvete. A gente deixa muito claro que a gente não é uma cafeteria, então a gente não tem um cardápio muito robusto de café. Mas a gente tem algumas opções para complementar, fazer algumas sobremesas quentes com café expresso e sorvete, como é o Afogato. E a gente, com alguma frequência, a gente traz algumas outras sobremesas com calda de chocolate quente. A gente lançou esse ano também o nosso chocolate quente, que ele é feito com a mesma base do nosso sorvete de chocolate. Então, ele é um chocolate quente mais escuro, que ele fica com uma cor bem próxima do preto. Então, chama bastante atenção, é um diferencial também. Vocês fazem muito sucesso nas redes sociais. E algo que é bem diferente, bem característico da soft, é a casquinha, que ela é diferente, né? Ela tem uma cor diferente também. Como é que surgiu essa ideia e essa característica de vocês? Quando a gente estava criando a soft, a gente queria ter um produto que ele chamasse bastante atenção pela estética dele, pela imagem. Porque a gente entende que isso ajuda muito na divulgação no boca a boca. E também, com as redes sociais crescendo, as pessoas gostam de compartilhar aquilo que elas consomem. Então, você se deparar com uma casquinha preta quando você está olhando as redes sociais, isso chama bastante atenção. Então, a gente já pensou isso lá no começo. E a gente desenvolveu essa casquinha com um fornecedor parceiro nosso aqui de Curitiba, que é uma empresa familiar também. E que a gente levou para eles a ideia. No começo, eles ficaram meio assim, porque era um produto bem diferente do que eles já tinham feito. A gente ajudou no processo de desenvolvimento, a utilização do cacau black, que é um saborizante e corante natural, que é o cacau com uma torra mais escura. Então, a gente desenvolveu o processo e foi um dos grandes diferenciais também para o começo da Soft. Você falou dos sabores diferentes, né? O mais recente que vocês lançaram é o que está na crista da onda, a gente pode dizer assim. Talvez não seja a expressão mais atualizada para a gente falar disso, mas vocês lançaram pistache. É uma tendência? O pessoal está buscando isso? Como é que vocês pesquisam para fazer o lançamento desses novos sabores? Sim. O pistache, por exemplo, ele cresceu muito nesse ano, na virada, na verdade, de 2023 para 2024. Teve algumas grandes marcas que lançaram produto com pistache e ele entrou numa moda, numa linha de tendência para cima. Mas a gente observou que muitas marcas lançaram produto com pistache, só que com qualidade baixa. Então, muitas das pessoas que tiveram a introdução, o primeiro contato com pistache, que até então era um produto super prêmio, você via em poucas gelaterias, poucas sobremesas no geral, essas pessoas, quando tiveram o primeiro contato com um produto de qualidade média ou baixa, elas se frustraram um pouco. Então, a gente segurou até o nosso lançamento. O sorvete de pistache é o meu sabor de sorvete preferido, é o que eu mais gosto de tomar. E a gente já tinha ele meio que desenvolvido, a gente sabia que a gente queria lançar ele em algum momento, mas a gente esperou passar um pouquinho essa onda, diminuir um pouquinho a moda do pistache para a gente lançar o nosso produto e entrar com uma comunicação mais agressiva mesmo. Tudo isso que vocês já provaram de pistache, agora vem provar o nosso para vocês verem o que é um sorvete de pistache de verdade. Foi uma brincadeira que a gente fez ali nas redes sociais, mas que engajou e funcionou muito bem. Porque as pessoas, de fato, quando provaram o nosso produto e entenderam o diferencial, a qualidade do que a gente trabalha, foi um sucesso absoluto. Então, a gente já estava com seis unidades quando a gente fez o lançamento e algumas lojas chegou a esgotar o produto, ficar alguns dias sem, justamente pelo sucesso da ação que teve. Vamos falar em número de unidade, então. Vocês abriram a Soft em um ano muito difícil para quem tem negócios, acho que foi em 2020, o ano aí, né, da pandemia da Covid-19. Mas o negócio cresceu muito rápido, né? Quantas unidades vocês abriram? Qual que é o tamanho da empresa hoje? Porque a gente já falou aqui, vocês estão em outros estados, né? Sim. Qual que é o tamanho da Soft hoje? A Soft, quando ela abriu em 2020, ela já foi pensada, já foi formatada mesmo para expandir. Naquele momento, a nossa ideia era expandir por loja própria. Então, a gente queria ir levantando recursos e fazendo a expansão e abrir algumas unidades em Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro. Acabou que, justamente por conta da pandemia, 2021 foi um ano complexo, um ano ainda que a gente não tinha muitas certezas do que ia acontecer. A gente já começou a desenhar nosso projeto de expansão e a gente abriu as nossas primeiras unidades, as nossas segunda e terceira unidade no ano de 2022. E nesse mesmo momento que a gente abriu a nossa segunda e terceira unidade própria, começaram a surgir muitos clientes interessados no modelo de franquia. E até aquele momento, a gente ia dizendo, não, a gente não é franquia, a gente não vai ser franquia, a gente não tem interesse. Até que a gente estava com uma lista de 100 pessoas interessadas, que eram clientes, passaram na loja e falaram, cara, eu quero abrir uma loja da Soft. E a gente ia recusando, ia falando que não dava ou só ia anotando o e-mail, o telefone dele para se em algum momento a gente virasse franquia. Então, no final de 2023, a gente entrou no mercado de franquias, de fato. Desculpa, final de 2022. E em 2023, a gente iniciou o nosso processo de formatação de franquias. Então, a gente saiu dessas três unidades que a gente tinha. Atualmente, a gente está com seis lojas abertas e tem mais seis para abrir até o final de 2024. O projeto para o ano que vem é a gente passar de 35 lojas. E isso não só no Paraná, né? Não só no Paraná. Vocês tiveram recentemente, por exemplo, abrindo a primeira unidade na Bahia. Sim. Abrimos a nossa primeira unidade na Bahia, em Itabuna, pertinho de Ilhéus. Já temos unidades no sul de Minas Gerais. Temos unidades em Balneário Camboriú, Apucarana e Ponta Grossa. Que bacana. A gente vai falar mais disso, mais de mercado de futuro também, mas daqui a pouquinho. Paraná em Pauta Entrevista vai para um rápido intervalo. Voltamos já já. Estamos de volta com o Paraná em Pauta Entrevista que hoje recebe aqui no estúdio o empresário paranaense Matheus Krause. Matheus, a gente estava falando de todo o histórico da Soft, também da sua experiência com a família, mas a gente precisa falar também de tendências de mercado. A gente sabe que você é um cara bem atualizado, está de olho no mercado como um todo. Qual que é a tendência para o mercado de sorvetes hoje? A gente já teve um olhar para os sorvetes como uma sobremesa muito calórica e que a gente tem que dosar muito bem quando é que vai tomar o sorvete. Mas hoje o mercado está diferente, os produtos estão diferentes e isso é uma preocupação. Qual que é o mercado do sorvete hoje? Qual que é a tendência? É por produtos mais saudáveis? Sim, cada vez mais o público consumidor, principalmente essa nova geração que está vindo para o mercado, está olhando para a parte de saudabilidade. Então, produtos com baixa caloria, baixa teor de açúcar, com mais proteína. Então, isso tem sido tendência, juntamente com o vegetariano, o vegano, que tem já crescido há bastante nos últimos anos. Então, existem muitas oportunidades nesse mercado e quando eu olhando para tendências e olhando para esses mercados específicos, eu vejo que, principalmente essa nova geração que está entrando, eles vêm com um olhar que você tem que ser muito íntegro quando você tenta, quando você vai abordar esse tipo de mercado novo. Então, não adianta uma empresa que trabalha com produtos com gordura hidrogenada, com conservante, com corante artificial e querer passar uma imagem de saudável usando uma mensagem que, às vezes, é meio falsa. Então, essas pessoas, principalmente agora na época das redes sociais, onde o cancelamento é muito fácil, essas pessoas se importam muito com isso. Então, eu entendo que, principalmente quando você vai trabalhar com alimento, você tem que ser muito íntegro e você tem que ser, de fato, você tem que vender um produto que está de acordo com o que você comunica. Então, isso é um ponto que para a gente sempre foi muito importante. Então, a gente tem opções vegetarianas e veganas no nosso cardápio. A gente não tem opções sem açúcar, porque a gente tem um cardápio muito enxuto, muito pequeno e trabalhar com produto sem açúcar ainda é um mercado nichado, um mercado pequeno. Eu entendo que existe, sim, potencial para você abrir uma sorveteria, trabalhar com produto sem açúcar, mas hoje a Soft acabou optando por não trabalhar exclusivamente nesse mercado, mas o vegetariano, o vegano, a gente consegue atender com bastante tranquilidade. Até mesmo o pessoal que também não consome glúten e o nosso sorvete não contém glúten. Então, a gente vai entendendo o que a gente, como empresa, consegue fazer e sempre analisando também o que o mercado está pedindo. Sempre observando as tendências, o que está acontecendo, o que está vindo de novidade para a gente conseguir abranger um público cada vez maior. Qual que é o mercado que a gente tem mais tendência hoje? A gente sabe a tradição da Itália, sorvete que surgiu na Ásia, você também, a gente já falou aqui de Hong Kong, quais são os principais mercados que a gente tem que está de olho sempre quando a gente fala em sorvete? Hoje, para o mercado de sorvete, eu vejo que tem uma tendência muito forte. Eu acho que as pessoas estão se importando muito com qualidade mesmo, então você não consumir mais um produto que tenha gordura diogenada, que trabalhe com corante, com conservante artificial, eu acho que isso é uma tendência e isso tende a ficar por bastante tempo. Eu entendo que o mercado de vegetariano e vegano, ele cresceu bastante nos últimos anos e ele vai continuar crescendo, mas eu acho que agora é uma linha de crescimento um pouco menor. Eu acho que a gente está chegando próximo do que é o mercado, o tamanho do mercado que vai ser para o resto dos próximos anos, mas o mercado sem açúcar, mais saudável, com alto teor de proteína, ele ainda está em crescimento também. Mas a Índia ainda está falando de uma bolha, um nicho bem pequeno. Então, às vezes, o tamanho da cidade, a quantidade de público que você vai conseguir atender ainda é um pouco restrito. Então, grandes capitais ainda já conseguem começar a explorar esse tipo de produto, esse tipo de público. Cidades um pouco menores ainda, a gente está falando de uma população muito limitada. Então, cada vez que é mais difícil você abrir um negócio muito nichado para esse público. E novos sabores? A gente falou agora do pistache, você falou de sabores diferentes da tua experiência, né? Ali de batata doce, de outras frutas. como que vocês estudam um novo sabor, né? De que forma? Tem que ter a cor, tem que ter esse apelo de identidade também ali regional. Como é que vocês fazem esse estudo? Esse estudo, ele é bem abrangente, né? A gente parte desde o que o público está pedindo, o que o público está consumindo. Então, por exemplo, o matcha é um sorvete que ele tem uma cor muito vibrante, ele tem um nome muito forte, muito marcante, mas também ainda é um público restrito que conhece. É um produto que não é consumido no Brasil, o brasileiro ainda não conhece, ele é muito consumido na Ásia e principalmente por conta das redes sociais, ele chegou no Brasil com uma tendência, mas ainda não é um produto que agrada todos os paladares. Ele tem um sabor bem marcante, bem forte. Então, é um produto que a gente lançou no ano passado, a gente fez um teste, a gente entendeu que como construção de marca, como divulgação, ele funcionou muito bem. Mas não foi um sorvete que as pessoas saíam elogiando, falando nossa, o melhor sorvete que eu já tomei, justamente por essa complexidade de sabor que ele tem. Então, são algumas coisas que a gente vai considerando na hora de lançar um produto novo, até mesmo o de batata doce e o de gergelim são sorvetes que lá na Ásia são consumidos e a gente não trouxe para o Brasil justamente para entender que não se encaixa ainda no paladar do brasileiro, não necessariamente no tamanho, na expansão que a gente está propondo com lojas em cidades menores, cidades do interior, então a gente ainda está focando em produtos que são mais comerciais. Então, essa é a primeira construção a partir disso e depois a gente vai procurando algumas marcas parceiras também que a gente consiga fazer uma collab, que a gente consiga divulgar as duas marcas junto para lançar um produto, como a gente já fez de pasta de amendoim aqui em Curitiba com a marca Puts. O próprio lançamento do Machá foi com a marca The Coffee também, que é curitibana, então a gente sempre está tentando linkar o lançamento de um produto com alguma marca ou com alguma tendência que está acontecendo no mercado. E tem um produto, um sabor, que não pode faltar no cardápio de vocês? O sorvete de frutas, que é o nosso sorvete vegano, ele é um sorvete que ele não pode faltar, a gente faz algumas alterações só entre frutas vermelhas, que é o nosso sabor fixo do cardápio, e frutas amarelas, que ele fica indo e voltando em alguns períodos do ano, mas o sorvete de frutas ele é o nosso queridinho e que não pode sair do cardápio. Todos os outros a gente costuma a fazer essas trocas e essas edições especiais justamente para explorar e entender o que o nosso público está consumindo. Então hoje a gente tem o cardápio de baunilha e chocolate, iogurte e frutas. E esses sabores eles costumam às vezes a sair do cardápio por um tempo para entrar um sorvete novo. Como a gente tem essa restrição de só poder ter quatro sabores por loja, para entrar um sabor novo precisa sair outro. Inclusive em breve a gente vai ter um lançamento super legal também que é o nosso sorvete de caramelo salgado, que vai ser um sorvete que ficou incrível de sabor e de textura e ele vai entrar com tudo também. E você é característica, tem a sua característica e características da família de empreender. A Soft tem um grande destaque, mas vocês têm outros negócios também, você é sócio de várias empresas com sócios diferentes, mas tem uma característica muito legal também que vocês têm um grupo com o Gustavo. Conta para a gente como é que surgiu essa ideia de ter um grupo e de ter também uma estrutura voltada para a franquia. É importante ter esse planejamento, ter essa estrutura para ir criando essas novas ideias? Você foi tendo outras ideias, foi abrindo novas empresas. Como é que você lida com isso? Como é que é? Então a ideia do Grupo Rua, que é essa sociedade que a gente tem para tocar a franquia da Soft, ela surgiu na verdade quando a gente estava entrando no mercado de franquias e não era o nosso know-how principal. A gente sabia fazer sorvete, a gente sabia atender o nosso cliente, a gente sabia montar uma loja, mas não necessariamente a gente sabia ter esse relacionamento e vender uma franquia. Mas em compreensão, os nossos vizinhos ali da Prudente Moraes, aqui no centro de Curitiba, eles já estavam no mercado de franquias, já estavam expandindo, já estavam com mais de 30 lojas, que é o pessoal do Janela Bar. E como a gente é amigo pessoal, a gente acabou conversando bastante, entendendo como é que era o mercado de franquias, até que eles entenderam que a estrutura deles estava em alguns momentos ociosa, em alguns pontos lá dentro e que eles conseguiriam incorporar a operação da franquia da Soft. Foi ali então em março de 2023 que a gente fechou e abriu o Grupo Rua, que é a sociedade que toca a franqueadora do Janela e da Soft. E isso traz muitos benefícios, porque hoje a nossa rede está chegando em 50 lojas, então a soma das duas marcas juntos, a gente consegue ter uma estrutura que dá um suporte melhor para os nossos franqueados. Então toda essa estrutura de procurar pontos, de acompanhamento de obra, de consultoria após abertura para sucesso do franqueado, a gente consegue ter um atendimento melhor justamente por conta dessa estrutura que a gente tem hoje. E em paralelo, além da franquia da Soft, eu tenho também a Local Pães e Cafés, que é uma padaria de fermentação natural e trabalha com cafés especiais e o bar já está aí. Então são negócios diferentes com outros sócios, mas que também estão no setor de alimentação e é onde a gente acaba explorando um pouquinho dessa criatividade que às vezes a gente não consegue soltar tudo no sorvete e a gente acaba tendo alguns outros negócios também para ter esse poder criativo ali. Quem está em casa e quer entender um pouco mais desse mercado? A gente pode dizer que o mercado gastronômico em Curitiba, aqui no Paraná, está aquecido? É um mercado bom para se analisar e investir? Com certeza. Eu sou uma pessoa que sou apaixonado por gastronomia, eu vivo isso diariamente, eu sou uma pessoa que viaja para comer e para beber e eu vejo que o cenário de Curitiba hoje está muito favorável. A gente já tem muitas operações legais e a gente tem um mercado que ainda está esperando mais, tem potencial para mais negócios abrirem. Eu vejo que hoje, principalmente no mercado de café especial, de pão e de cerveja artesanal, é onde Curitiba já é um destaque nacional. As pessoas já olham para Curitiba nesses setores e falam que Curitiba é talvez a principal capital do Brasil, principalmente para café e pão. Mas para outros tipos de alimento, como pizza, hambúrguer, a gente ainda não é visto assim. E eu gostaria, inclusive, essa é uma das minhas metas para os próximos anos, que é cada vez mais colocar Curitiba no radar e no mapa para trazer mais turistas para cá, brasileiros ou até estrangeiros que venham para Curitiba para comer e para beber. A gente já tem muitos pontos turísticos, a gente já tem uma estrutura legal para receber turista, mas as pessoas ainda não vêm para cá para isso. Obviamente, a gente tem Santa Felicidade que tem uma estrutura e que é muito conhecido, mas ainda é uma gastronomia um pouquinho diferente. Ela é aquela proposta de comida familiar, comida de afeto, aquela comida que te acolhe, mas a gente não está falando da alta gastronomia, dessas experiências diferentes que a gente ainda tem muito potencial aqui em Curitiba. Então, sim, o mercado está demandando por mais negócios e já existem muitos negócios legais também. Inclusive, para quem não conhece, existem vários negócios legais na cidade para explorar, para conhecer, cafeterias, restaurantes de massa, italiano, pizzaria, tem muita coisa legal para o pessoal conhecer aqui já na cidade. A gente tem chefes também muito conhecidos aqui, isso ajuda também nesse desenvolvimento, nessa atração de negócios? Com certeza. A Manu Bufara é uma das chefes mais conhecidas aqui da cidade e ganha prêmios internacionais e isso ajuda muito porque quando as pessoas olham que a melhor chefe da América Latina, como ela foi premiada no ano passado, ela está em Curitiba, as pessoas já passam a colocar isso no roteiro. Inclusive, o Guia Michelin, ele diz isso, uma estrela significa que se você estiver fazendo uma viagem e você puder passar ele por perto para conhecer um restaurante, vale a pena. Duas estrelas já é que você pode planejar uma viagem pensando no restaurante e três estrelas quer dizer que você vai fazer uma viagem exclusivamente para ir naquele restaurante. Então, quando a gente tem um restaurante premiado e renomado na cidade, isso ajuda as pessoas às vezes a mudarem um pouco o roteiro e passar na cidade para comer. E Matheus, eu queria aproveitar a tua experiência como empreendedora. A gente já falou que você começou super cedo, vem de uma família de empreendedores e quem está em casa hoje e quer empreender, a gente tem uma sociedade hoje, uma realidade e que o empreendedorismo é uma característica. Muita gente quer ter o seu próprio negócio, mas ter o próprio negócio não é fácil e a gente está trazendo uma pessoa como você que tem negócios de sucesso e quem tem que saber assim, mas poxa, o que ele faz de diferente? Por que o meu negócio está aqui patinando e eu não estou conseguindo abrir? Que dica que você daria? De que forma que você planeja o teu negócio para que você tenha um bom termômetro, você saiba o momento de abrir ou uma dica que você daria para as pessoas que querem empreender? Eu acho que para empreender o ponto principal mesmo é você se dedicar e saber o que está acontecendo na sua operação. Então, não só quando a gente fala do setor de alimentação, mas no geral, você entender os seus números, entender o que acontece na sua empresa, ter uma boa gestão de equipe, de colaboradores, que hoje é um ponto principal. Eu acho que, principalmente o mercado de alimentação agora, trazendo de novo para a nossa realidade, a gente está bem difícil de contratar, está bem difícil de manter um funcionário engajado na empresa. Então, você se dedicar e você conseguir ter uma equipe motivada, se conseguir ter um bom relacionamento com a sua equipe interna, é um dos pontos principais. E a partir dali, você ir olhando para o mercado, observando a tendência, estar sempre se atualizando, sempre trazendo novidade, e olhando mesmo para dentro da empresa, entendendo de número, entendendo a parte financeira, gestão, muito organizado, planejamento, acho que esses são pontos muito importantes para a pessoa prestar atenção e entender. E para começar a empreender que ainda não está no mercado, eu gosto sempre, eu sempre sou uma pessoa que eu começo falando dos pontos negativos. É muito difícil, é muito puxado, você vai ter que trabalhar sábado, domingo, feriado, não vai ter férias pelos primeiros meses de empresa, mas vale muito a pena quando você é de fato apaixonado e você gosta daquilo que você faz. E se você é apaixonado e quer ter um negócio, se dedicar e fazer o negócio acontecer, com certeza vai ser muito realizador. Então, indico todo mundo também para empreender porque traz essa nova oportunidade de você trabalhar com o que você ama e ter uma empresa também para chamar de sua. E empreender com paixão. Com certeza. Tá certo. Matheus, muito obrigada por ter vindo até aqui, estou te esperando para trazer essas novidades, esses novos negócios e quem sabe aí unidades internacionais. Com certeza, na próxima eu trago uma cuca para você experimentar. Opa, convidadíssimo, obrigada. Obrigado. Para a Na Empata Entrevista fica por aqui, você pode ver isso e outros programas no nosso canal no YouTube e claro, conferir os nossos baixadores nas nossas redes sociais. Muito obrigada pela sua companhia e até mais.